Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal eu vou trazer para vocês uma inteligência artificial nova que quase ninguém está falando. Com essa inteligência artificial você conseguirá utilizar o ChatGPT4, Cloud3, MidJourney e o Suno, tudo na mesma plataforma e totalmente gratuito. E a plataforma que eu me refiro chama-se YesChat e se você quer saber como utilizá-la fica comigo até o final deste vídeo. E claro, se este vídeo for útil para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele joinha nesse vídeo para ajudar muito a divulgação do canal e claro, me ajudar a trazer mais dicas como essa para vocês. Agora sem mais enrolações, vem comigo! Bom pessoal, eu já estou aqui dentro do site do YesChat, os links estarão todos no comentário fixado como eu sempre faço. E aqui pessoal, olha que interessante, vocês veem, aqui vocês conseguirão utilizar o ChatGPT4, Cloud3, o MidJourney e também o Suno. Tudo isso na mesma plataforma, sem precisar sair. Então vocês conseguem, com poucos cliques, criar uma história completa com música e com imagens. Muito interessante. E a gente vai ver aqui que a gente tem alguns outros bots também que a gente pode utilizar. Na verdade são vários bots que tem aqui e a gente vai ver um pouquinho disso agora. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês acessarem aqui o YesChat é clicar aqui em Start for Free e fazer o login com a sua conta do Google. Pronto pessoal, o login realizado, vocês já veem aqui em cima que tem os títulos do ChatGPT4, Cloud3, o Suno e o MidJourney. E se vocês verificarem aqui essa parte de Explore ChatGPTs, vocês verão que tem uma infinidade de outros bots aqui. Cada um vai fazer uma coisa específica e vocês poderão utilizá-los para poder até mesmo gerar prompts para uma determinada música que vocês querem criar ou para uma determinada imagem. Isso é interessante, vocês não precisam nem sequer sair aqui de dentro da ferramenta para encontrar os prompts, porque vocês podem se utilizar desses bots para eles criarem os prompts para vocês. Então vamos lá, vamos clicar aqui em New Chat. E vamos começar aqui num exemplo bem básico, um ChatGPT4. Eu vou pedir para ele, crie um código Python para uma loja de roupas online. Então eu vou pedir para ele gerar, a gente vai ver o resultado aqui. Lembrando que eu estou utilizando o ChatGPT4. Pronto pessoal, ele começou a gerar aqui como a gente está vendo. E eu vou testar aqui, clicando em New Chat, vou testar o mesmo prompt, só que agora eu vou testar lá no Cloud3. Como vocês podem ver também, ele também está me dando aqui o código que eu solicitei também com o Cloud3. Agora clicando aqui novamente em New Chat, nós temos aqui a parte do Suno e também a parte do Midi Journey. Vamos imaginar que eu queira criar uma imagem. Eu clico aqui em Midi Journey e eu coloco o meu prompt aqui, o que eu quero criar. Mas se eu por acaso não sei ou não tenho ideia de como gerar um prompt, não tem problema. Você pode vir aqui em Explore Chat. Você pode encontrar aqui um prompt. Por exemplo, se você digitar imagem ou image no inglês, você vem aqui em Search. E ele tem várias chatbots aqui que vão te auxiliar na criação do seu prompt. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Midi Generator. E posso colocar aqui, por exemplo, gere um prompt para uma imagem de uma garota esquilo realista em um planeta alienígena. Pronto, ele me deu o prompt aqui, pessoal. Como vocês podem ver, imagina uma garota esquilo realista misturando traços humanos com características de esquilo, com orelhas pontudas e cauda felpuda e todos os demais aspectos do meu prompt. Então basta que eu venha aqui, copie tudo que está entre as aspas. Então vou lá, vou copiar, venho em New Chat, Midi Journey e colo o meu prompt aqui. Bem simples, tá, pessoal? Agora eu mando ele gerar através desse botão aqui. Olha que interessante. Agora basta que a gente aguarde e a gente tenha aí dessa forma uma ferramenta que vai me dar o prompt e também vai me gerar a imagem. Tudo dentro do mesmo local. Então não preciso ficar acessando diversos sites para conseguir gerar uma imagem porque eu não sei um determinado prompt. Você pode fazer isso, claro, mas é a praticidade aqui que você tem dentro dessa ferramenta do Yes Chat. Então, pessoal, se isso não vale o seu like, eu não sei o que mais poderia valer. Enquanto ele vai gerando aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar agora, clicando novamente aqui em New Chat, a gente vai testar a ferramenta de música, que é o Suno. E vocês já devem ter conhecido, se vocês estão inscritos aqui no canal, vocês sabem que eu já fiz vídeo sobre o Suno. E aqui nós temos uma parte de customização e uma parte de instrumental. Eu vou criar uma música que eu quero somente o instrumental, tá bom? Vou dar um estilo aqui, vou criar uma música no estilo Loft. E o título pode ser Loft também. Aí vocês criam o título que vocês acharem mais adequado. E aqui você vai criar aqui o seu prompt. Como eu acabei de mostrar com a imagem, vocês também podem se utilizar, se vocês assim desejarem, de um determinado bot. Clicando aqui em Explore Chat de GPTs, você pode colocar agora Music ou Música. Eles pesquisam aqui e ele vai utilizar para vocês, ele vai trazer para vocês, melhor dizendo, uma série de bots que podem te auxiliar na criação da sua música, tá? Então tem esse Music Maestro, Music Mate, Music Forever, Rap, Hip Hop. Então tem até estilos musicais próprios que vocês podem querer criar. Eu não vou mostrar novamente como vocês podem utilizar, porque o processo é exatamente igual ao que vocês acabaram de ver com a imagem, tá bom? Mas aí fica a dica para vocês, caso vocês não saibam como utilizar um prompt. Eu, como eu já fiz um prompt aqui, eu vou simplesmente colocar o seguinte, ó. Vem aqui, vou customizar novamente, vou colocar Loft, e vou colocar apenas instrumental, e vou colocar aqui na minha descrição. Preciso de um prompt para uma música no estilo Loft. Só isso que eu vou colocar, tá pessoal? Então vem aqui e vou mandar gerar a minha música. Então ele vai gerar aqui para mim duas músicas, todos os chats que eu já abri ficam aqui à minha esquerda, e eu posso voltar neles a hora que eu quiser. Vamos ver se a imagem já foi concluída. Olha lá, pessoal. Então nós temos aqui o prompt, né? A imagem baseada nesse prompt. Eu tenho aqui as quatro variações da minha imagem, né? Que eu posso fazer upscale ou variações da mesma. Se você é usuário de Media Journal, você já deve conhecer. Olha só essa imagem aqui, pessoal, que linda. E para baixar é muito simples, em todas as imagens, músicas, vai aparecer aqui, ó, esse botãozinho, que basta você clicar aqui, e ele já vai começar a fazer o download para você, e você escolhe aí a pasta onde você quer salvar. Então, olha que show de bola, pessoal, as imagens. Padrão Media Journey mesmo. Principalmente essa aqui ficou muito bonita mesmo. E agora vamos voltar aqui na parte da música para a gente ver a criação sendo concluída. Então assim que terminar, eu retorno com vocês. Pronto, pessoal, finalizadas aqui as minhas duas músicas. São músicas de dois minutos, como vocês podem ver. Vou tocar um trechinho para a gente ver. Então, como vocês podem ver, ele criou aqui as duas músicas de dois minutos para fazer o download mesmo, o processo da imagem. Basta clicar nesse botãozinho e escolher onde você quer salvar. Então, basicamente, pessoal, esse é o uso da ferramenta, tanto para criar textos, quanto para criar imagens, quanto para criar músicas. Agora a gente vai falar sobre um ponto que não é tão legal desta inteligência artificial, que é o quê? Aqui você clica aqui para vocês verem aqui os planos. E como vocês podem ver, no plano gratuito, que é isso tudo que a gente acabou de ver totalmente grátis, M é grátis, mas não é ilimitado. Então, vocês têm aí cinco consultas diárias para fazer no chat IPT4, que dá um total de 150 no mês. A mesma coisa para o Cloud, cinco consultas diárias e 150 no mês. E o Suno, vocês têm duas consultas para serem feitas diariamente, que dá 60. É bastante coisa se você analisar. São 60 músicas que vocês poderão criar mensalmente. O Midi Journey é a mesma coisa, duas imagens por dia para vocês criarem. Então, se vocês considerarem que essa é uma boa ferramenta, talvez vocês considerem criar e adquirir um plano pago, seja de 8 dólares por mês ou 16 dólares por mês. Mas é importante destacar que não é ilimitado no plano free. Mas vocês conseguirão fazer bastante coisa com esta inteligência artificial no plano gratuito. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa inteligência AES Chat? Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já conheciam? Testem e deixem seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E como combinado lá no início, se esse vídeo foi útil para vocês de qualquer maneira, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele joinha. Isso ajuda demais na divulgação do canal, e é uma forma de vocês retribuírem o nosso esforço e o nosso trabalho. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau!